Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver hoje no MG Record a violência no asfalto. Polícia Militar impede que parte de criminosos integrantes de facções chegue ao Vale do Aço, mas essa ação interrompeu a viagem de muita gente na BR-381. Integrantes do grupo trocaram tiros contra os militares. Ainda no Vale do Aço, a apreensão de mais de 100 quilos de maconha. O entorpecente saiu de uma cidade do Triângulo Mineiro. Um homem foi preso. Até numa festa, houve problemas. No aniversário da cidade de Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce, o prefeito foi feito refém por um homem aparentemente transtornado. E no futebol, o Esporte Clube Democrata vence o Vila Nova em casa, mas para se manter no módulo 1 em 2025, a Pantera terá de enfrentar outros dois clubes em um triangular final. Agora, no MG Record, pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record Tchau, tchau, tchau.